Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode estar criando qualquer prompt perfeito para você estar criando seus roteiros, seja ele em qualquer nicho de canal dark que você esteja criando. Eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. Esse vídeo vai ser no formato simples e direto, ok? Conto com vocês, vamos prestar bastante atenção. Vamos lá pessoal, 12 dicas para criar o prompt perfeito para seus roteiros em qualquer nicho, tá? Eu posso até botar aqui em qualquer nicho de canal dark, né? Para ficar ainda melhor. Em qualquer nicho, continuar aqui no maiúsculo, né? Qualquer nicho de canal dark, ok? Vamos lá, vamos partir aqui do ponto zero. São 12 dicas, se eu contasse o zero aqui seria 13. Mas o ponto zero eu nem vou contar aqui dessas dicas, certo? Vamos lá, deixe claro o nicho e o subnicho que será usado o prompt. Muitas pessoas querem criar um prompt e nem se atenta a deixar claro para o chat GPT, o cloud, seja qual for, né? A inteligência artificial que você esteja criando aí, seja o Gemini ou qualquer outra. Qual é o nicho e o subnicho que você vai criar o conteúdo. Se você não deixar isso claro, ele pode começar a misturar muito. Às vezes você só fala o nicho. Ah, eu quero um nicho para um canal de espiritualidade. Mas, muitas das vezes, o teu canal de espiritualidade, ele é subnichado. Ele é espiritualidade? Sim. Porém, ele fala, por exemplo, de lei da atração. E aí você não deixa isso claro. Quando você vai criar os seus roteiros, ele começa a pegar assuntos de outras vertentes e começa a adicionar ali e aquilo vira uma salada de frutas ali, uma parada toda mista ali e acaba não criando conexão com a audiência. Igual quando você vai criar, por exemplo, um roteiro de oração. Você precisa deixar claro se é uma oração ali para um público cristão protestante ou se é para um público cristão católico. Se você não deixar isso claro para a inteligência artificial, ela não vai adivinhar por ela mesma. Afinal, ela vai seguir as tuas instruções e não ela mesma fazer da cabeça dela. Porque ela não tem cabeça. Ok? Então, vamos lá. Antes de começar aqui na primeira dica, eu só preciso deixar bem claro aqui para vocês que o nosso patrocinador, que é o Creators by Husky, a melhor plataforma para você receber do YouTube, deixou aqui para a gente um link de taxa zero no primeiro mês. Então, para você que quer receber do YouTube, Instagram, Twitch, Facebook e outras redes sociais, crie a sua conta aí. O link está no primeiro comentário fixo. Beleza? Vamos lá. Vamos revelar aqui logo a primeira dica, porque eu sei que vocês estão querendo. Afinal, todo mundo usa um prompt para criar roteiro, né? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que se atentar. O seu roteiro, ele já começar bem, para ele começar bem engajado. Hulk altamente engajante e gatilhos de curiosidade sobre o que vai ser mostrado no vídeo. Para quem ainda não pegou o que é o Hulk, o Hulk é o início do seu roteiro, as primeiras palavras que vão ser faladas ali. Afinal, os 30 primeiros segundos são extremamente importantes em um vídeo para que o público crie um interesse, desperte um interesse neles para ficar até o final do vídeo. Então, é extremamente importante. Por que Hulk? A palavra Hulk, em inglês, se for para traduzir para o português, seria um gancho. Ou seja, um gancho inicial para você prender as pessoas. Por isso que vem do gancho, né? O gancho, você usa o gancho para prender. Então, é para prender a atenção das pessoas logo no início do vídeo. Isso é extremamente importante e não pode ser ignorado. Então, é a primeira instrução que você tem que colocar ali logo no seu prompt. Bom, agora nós vamos partir para a dica 2, né? Então, eu já vou revelar aqui para vocês. Vamos lá. Eu fiz tudo isso aqui, galera, no Edraumind, mas eu estou com um probleminha aqui que ele não está querendo aparecer aqui no OBS, tá? Estava tudo bem bonitinho, bem estruturado ali, né? O mapa mental. Mas, eu me virei aqui e nós vamos de docs mesmo. Vamos lá. No bloco 2 aqui. Perguntas intrigantes para engajar com o público. Não é que você vai pedir para ele fazer ali e tal, não. Você vai dar as instruções de que você quer que a inteligência artificial faça perguntas intrigantes para engajar com o público durante o roteiro, certo? Se você vai criar o seu prompt, então você vai falar, olha, qual o primeiro passo que você quer? Um hook altamente engajante e gatilhos de curiosidade sobre o que vai ser mostrado no vídeo. Então, quando a inteligência artificial for criar o seu roteiro, ela vai tentar elaborar ali logo no começo uma frase de impacto e um gatilho de curiosidade. Em seguida, claro, ela vai começar a escrever o teu roteiro, mas ela vai adicionar ao longo do roteiro ali também perguntas intrigantes para engajar com o público. Essas perguntas, além de criar uma proximidade com o público, também ajuda muito porque as pessoas, elas costumam até a responder durante essas perguntas. Muitas das vezes você vê um vídeo que durante o vídeo ele te faz uma pergunta e essa pergunta, lógico, ela está conectada no contexto ali do vídeo e muitas das vezes você fez aquela pergunta, você sentiu que é para você, você vai lá e responde e isso cria muito engajamento, tá? Vamos aqui ao bloco 3 para a gente dar continuidade. Vamos lá. Clareza sobre o público. Você tem que passar as instruções certas na hora de você criar o seu prompt ali para que o seu roteiro ele possa condizer, ele possa bater certinho com o público para o qual ele está sendo direcionado. Vamos lá. É bom você especificar a nacionalidade. Muitas das vezes tem pessoas que vão criar um prompt, olha que doideira, né? Ele vai criar um prompt, ele cria lá em português, depois ele faz a tradução, vamos botar ali para o polonês, né? Vamos dar um exemplo aqui. Mas quando você cria um conteúdo, né? Já fazendo tudo em português, para a inteligência artificial você está fazendo isso para o público brasileiro. Então, tem um contexto por trás disso. Então, quando você deixa muito claro para a inteligência artificial, qual é o público? Qual é o meu público? É um público de poloneses. Qual a idade média? Porque isso conta também a forma de explicar, isso conta a linguagem utilizada, tudo isso porque pessoas mais jovens, mais jovens, elas se conectam de uma forma, elas conversam de uma forma. Pessoas mais idosas, já é de uma forma diferente. A cultura também, tá? Pode se encaixar muito bem aqui, porque até os exemplos e tudo mais que eu vou mostrar para vocês aqui, que vocês vão pedir para ser adicionado no prompt de vocês, tudo isso precisa de um contexto para que esse conteúdo, né? Esse roteiro, ele venha a ser um roteiro muito bom, tá? Vamos lá. Agora vou dar continuidade aqui e vocês vão ver que cada dica que eu vou passar aqui para vocês, elas são essenciais para você realmente ter ali, né? Um roteiro que, um roteiro não, desculpa, um prompt que te traga um roteiro de excelência. Vamos lá. Estilo de comunicação. Lembra que eu falei aqui, ó? É nacionalidade, idade média, cultura, né? E tem, eu deixei ali uns três pontinhos porque pode se expandir mais, certo? O estilo de comunicação. Tudo isso aqui conta, né? E você também pode passar a instrução no seu prompt ali. O que é que você deseja? Qual o estilo de comunicação que você deseja? Uma comunicação séria, divertida, formal, jovem, com gírias, sem gírias, uma comunicação amigável. Aqui só está alguns exemplos, tá? Eu, por exemplo, nos meus canais de oração, eu sempre coloco lá uma comunicação amorosa e amigável porque eu quero que ele se comunique com o meu público dessa forma porque o público que vai em busca de uma oração, muitas das vezes é um público que já vai ali cheio de problemas, pessoas que querem alguém que fale com elas de forma carinhosa, amigável e não alguém que chega ali falando de qualquer forma. Então isso é extremamente importante, tá? Vamos dar continuidade, mas antes de eu te mostrar aqui os cinco, deixa eu te falar só uma coisinha aqui rapidamente, tá? E faz parte, claro, né? De um canal bem estruturado no YouTube que é falar dos seus patrocinadores. Bom, a Voiceify, que é a patrocinadora aqui do nosso canal, é uma empresa excelente que tem as melhores vozes do mercado para você estar criando as narrações dos seus vídeos, né? Para você que está querendo crescer o seu canal Dark, é extremamente importante ter vozes naturais e que se aproximam o máximo de uma pessoa real. Vozes com emoções, vozes boas. E na Voiceify você encontra todas essas vozes, tá? Só alguns exemplos rapidamente para você antes da gente continuar o vídeo. Na jornada da vida, muitas vezes nos encontramos em encruzilhadas, temendo o desconhecido. A chama dentro de você é mais forte do que qualquer tempestade que você enfrente. Na jornada da vida, muitas vezes nos encontramos em encruzilhadas. Acredite em si mesma, abrace seus sonhos e nunca desista de lutar por aquilo que faz seu coração vibrar. Bom, todos os planos e cupons de desconto estão aqui na descrição. aproveita e corre lá porque tem uma grande promoção rolando neste momento. Eu conversei com a galera da Voiceify e pedi para a gente voltar com a promoção porque a promoção que eles fizeram no mês passado foram em datas ali muito ruins, né? Para quem quer pagar com o cartão, por exemplo. Então, confira aqui a descrição desse vídeo. Não esqueça, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, eu vou falar para vocês agora também de algo que você precisa estar passando aí uma boa instrução, né? Que é na hora de pedir likes, inscrição ou, por exemplo, uma CTA de vendas, que é CTA, né? O que é CTA? Call to Action, né? Se você traduzir para o inglês, ali no caso seria uma chamada para ação, ok? Isso de forma natural e com bons motivos. Por exemplo, para pedir o like não é só deixa seu like, né? Se você quer que faça esse pedido assim, vai ficar muito tosco, vai ficar muito seco. É bom pedir o like, mas dando um bom motivo e também que soa de forma natural para poder não quebrar ali o gelo do roteiro. A pessoa está vindo numa comunicação tão interessante no roteiro, do nada. Deixe seu like e pronto. Não, tem que ser um pedido de forma natural e também dar um bom motivo ali, né? Tanto para inscrição como like ou qualquer outra CTA. As três que eu coloquei aqui é somente de exemplo, ok? E a CTA de vendas também é importante porque, por exemplo, se você quer indicar para o seu público um livro, se você quer indicar para o seu público um e-book, ou se você quer indicar um produto, um treinamento, seja o que for, essa CTA precisa ser bem feita para poder convencer o público a comprar. Se não, as pessoas não compram e você acaba só colocando coisa ali para encher linguiça durante o seu roteiro, ok? Então vamos lá. Aqui também é extremamente importante. Exemplos do dia a dia dentro de um contexto. Qual é o contexto? O contexto do nicho, o contexto do assunto do vídeo. Então é legal você pedir, na hora que você quiser colocar lá para você criar o seu prompt, é legal você pedir exemplos do dia a dia, tá? Eu vou deixar todo esse material para vocês lá no nosso grupo do Telegram, tá? Eu vou baixar aqui no formato de PDF e vou deixar para vocês lá no nosso grupo do Telegram para vocês acompanharem. Bom, por que exemplos do dia a dia é extremamente importante dentro de um roteiro? Primeiro, que isso cria uma conexão muito grande com o público. Você fala ali diretamente com o público e você aproxima elas quando você começa a dar exemplos do dia a dia. E isso é extremamente engajante e vai te dar muita retenção. Quem tem um bom storytelling, um bom storytelling ali, ele consegue prender a atenção das pessoas. É muito simples quando você está falando de alguma coisa assim para a pessoa e na hora de explicar você dá um exemplo ali de uma coisa do dia a dia. Isso aproxima muito as pessoas. Quando você vai tentar dar uma explicação muito técnica, algo muito complexo, geralmente você espanta as pessoas. Quando você tenta explicar de forma simples, com exemplos do dia a dia, geralmente você tende a aproximar as pessoas de você. Vamos lá agora, eu vou mostrar para você a nossa sétima dica. Vamos lá. Histórias curtas com exemplos para proximidade com o público. Diferente aqui de exemplos do dia a dia, eu estou falando de histórias curtas, né? Por exemplo, no nicho de oração, a própria inteligência artificial, quando você pede isso aqui, ela tende a criar uma história fictícia ali, curta, para se encaixar num exemplo. Por exemplo, oração por prosperidade. Ela pode usar uma historinha curta. Ore comigo e faça como o Miguel. Vamos botar aqui um exemplo, tá? Como o Miguel, que orou, buscou em Deus a sabedoria e ele transformou a sua vida. Ele que era um homem simples, que trabalhava num local simples e hoje é um grande empresário, tá? Então, a inteligência artificial, quando você faz esse pedido, ela pode criar ali historinhas dentro de um roteiro. É claro que eu estou falando de um nicho. O seu nicho também, a inteligência artificial vai saber interpretar isso e vai saber criar histórias curtas ali dentro do seu roteiro, né? Para poder exemplificar alguma coisa. Então, fica tranquilo. A inteligência artificial, ela vai saber o contexto, tá? Para poder ela encaixar essas histórias curtas. No nicho de oração dá muito certo. Eu tenho certeza que em outros nichos também dá muito certo. O que eu estou mostrando para vocês se encaixa com a maioria dos nichos, tá? Então, fiquem despreocupados. Rapidamente aqui, eu quero te falar que se você quer ganhar dinheiro com o canal Dark de oração, esse é o melhor treinamento que você pode adquirir e também pelo menor preço. Eu estou falando do curso Dark Prey do meu amigo Hernani do canal Web Dark. Um cara que é extremamente especialista em monetizar canais Dark de oração, tanto no Brasil como também na gringa. Corre aí no link que vai estar no primeiro comentário fixo e já aproveita para pegar logo porque vai dobrar de preço. Então, já corre logo e já adquira aí o treinamento Dark Prey. É o melhor que você vai ter aí no mercado. Tamo junto? Aqui eu vou mostrar para você também mais uma dica, né? Que é a dica 8 para você conseguir criar o seu prompt para o seu canal Dark, para você criar os seus roteiros. Vamos lá. Incorporar referências para mostrar autoridade no assunto. Isso aqui é bem bacana. Por exemplo, vamos lá. Se você está falando sobre motivação, né? Motivação. Vou pegar um cara que está muito no auge aí. Você pode pedir a instrução sobre motivação para o chat GPT, mas aí você pode também, ó, quando você colocar aqui, ó, incorporar referências, você vir aqui, ó, colocar entre parênteses e colocar algumas referências. Por exemplo, o Pablo Massa, ou sei lá, outros caras aí dessa área aí de coach e tal. Então, você pode pegar alguns desses exemplos aqui, ó, para ele incorporar ali como referências. Ele vai usar frases dessas pessoas, trechos da história dessas pessoas ou do livro dessas pessoas e vai adicionar o seu roteiro. Isso aqui fica bacana porque mostra muita autoridade. Mostra que esse roteiro, né, ele fala com propriedade. Olha os exemplos que ele está dando. Olha as referências. Então, isso aqui é extremamente importante para poder dar credibilidade ao conteúdo, tá? Então, não deixe de colocar também essa dica aqui na hora de criar o prompt para você fazer os seus roteiros. Vamos lá. Escrita de forma natural para que o público não identifique que foi escrito por IA. Isso aqui é um pedido que você vai fazer ali durante o seu prompt, tá? Eu sei que muita gente gosta de prompt pronto. Só que quando você cria um prompt, além de ser algo mais particular seu, também é uma coisa que marca a sua identidade. O seu canal vai ter uma identidade própria. Quando você fica usando roteiros prontos pelos outros, você está pegando a identidade do conteúdo dessas pessoas. Quando você cria o seu próprio prompt, você está criando a sua própria identidade, né? Sua própria identidade ali de roteiro. Então, isso é bacana para o seu canal, tá? Então, você pedir para a inteligência artificial fazer uma escrita de forma natural para que o público não identifique que foi escrito por IA, ele vai trazer esse texto como se fosse uma fala muito natural de uma pessoa conversando ali com a outra, né? Um amigo conversando com um amigo, ou um patrão conversando com um funcionário, uma mãe conversando com um filho. Sempre vai ter esse contexto mais natural e não vai ser aquela coisa muito formal. A não ser que você peça para ser muito formal. Por exemplo, você está fazendo um conteúdo de advocacia, você quer que seja algo extremamente formal, com palavras difíceis e tal e tal, aí tudo bem, você pode até eliminar isso aqui. Mas se você quer fazer a maioria dos conteúdos que a gente vê aqui na internet, peça para fazer essa escrita de forma natural, para que o público não identifique ali que foi criado por uma inteligência artificial. Bom, a nossa dica está chegando aqui a número 10. Gancho natural para o vídeo da tela final. Aqui é quando vai se aproximando o final do nosso conteúdo. Isso aqui é extremamente importante, um gancho natural para o vídeo da tela final. Porque quanto mais você conseguir levar as pessoas de um vídeo para outro vídeo dentro do seu canal, lembrando que é extremamente importante você usar as telas finais, os vídeos ali das telas finais, muitas vezes você coloca lá 2, 3 vídeos, você pode colocar até 4 vídeos. Eu naturalmente gosto de colocar ali 2 vídeos. Você pode ver que a maioria dos vídeos do meu canal são sempre lá 2 vídeos, 2 vídeos na tela final. Porque quando você coloca também demais, você acaba confundindo a mente das pessoas e elas têm poucos segundos ali para decidirem. Então, eu costumo colocar ali 2 vídeos que estejam conectados com o vídeo em si. Então, peça para a inteligência artificial criar um gancho natural para levar as pessoas para continuarem assistindo os vídeos do canal e não saírem para irem para outro canal ou outros canais. Bom, aqui também tem uma dica muito importante que é prompt negativo. Sempre quando estiver perto de finalizar lá, que você vai fazer o seu prompt lá, deixe claro o que você não quer, ok? Deixe claro o que você não quer. Por exemplo, alguns vícios de linguagem ou alguma coisa que você não quer. Deixe claro. Por exemplo, um prompt negativo. Quando eu tenho um canal de oração, vamos lá, eu tenho um canal de oração para um público cristão protestante, eu gosto de deixar um prompt negativo aqui, ou seja, eu sempre gosto de deixar claro para ele não confundir com o público católico. Ali eu falo para você não citar, por exemplo, santos, para você trocar a palavra reza por oração, algumas coisas assim que você vê que não bate com o público. O público cristão protestante tem as suas próprias linguagens e também seus próprios modos de seguir o cristianismo e já o público católico já tem outro modo. Então, para não confundir a mente do público, é bom também você deixar prompt negativo. Isso aqui eu estou dando um exemplo para o nicho de oração, mas em outros nichos também pode haver essas divergências. Então, é interessante você deixar ali um prompt negativo. E agora, para finalizar, que eu acho que muita gente deve ter perguntado até agora, tudo bem, mas e para especificar o tamanho do meu roteiro? Bom, eu deixei isso aqui para o final. Vamos lá. Tamanho do roteiro. Chega nessa hora, muita gente trava. Muita gente quer fazer vídeo, por exemplo, de 25, 30 minutos, 40 minutos, e aí você trava completamente. Porque, por exemplo, o chat GPT está no ciclo vicioso de te dar respostas muito curtas. Eu geralmente uso o Cloud 3.5 Sonnet para fazer os meus roteiros. Eu tenho várias ferramentas, como por exemplo a VJ. A VJ é uma excelente ferramenta. Está até o link aqui na descrição, logo no topo da descrição aqui. Ela é uma excelente ferramenta. Ela cria os roteiros ali com muita facilidade, principalmente para mim, que tem um canal de oração. Mas como eu preparei o meu prompt, eu estou tão adaptado a usar ele, que eu gosto muito de usar ele, eu gosto muito mesmo. E, mesmo que ele me entregue roteiros grandes, eu consegui configurar o meu roteiro e, mesmo assim, eu consigo fazer vídeos grandes da mesma forma. Vamos lá. Tamanho do roteiro. Você tem que entender que existem duas formas de você fazer. Um é aquele tipo de roteiro onde você coloca a divisão por parágrafos e linhas. Por exemplo, eu quero um roteiro com... Aí você vai lá e especifica. Com 20 parágrafos e 5 linhas, certo? Aí você também pode fazer diferente. Você pode fazer por partes. Quando você estipula fazer um roteiro, o tamanho do seu roteiro, por partes, aí você vai escrever lá. Eu quero que você faça a parte 1 e segure até eu te mandar fazer a parte 2. Porque, fazendo dessa forma, você faz parte 1, 2, 3, 4, 5... Você é que vai dizer o tamanho que o seu roteiro vai ficar. Só toma um cuidado que, dentro do chat GPT, se você fazer isso, tá? Muito, 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 por exemplo, você vai fazendo isso aí, parte 1, 2, 3, 10 partes diferentes. Acontece que chega um momento que ele começa a ficar repetitivo. Então, você vai ter que trabalhar muito bem isso com instruções que você vai passando ali para a inteligência artificial, tá? Aqui, por exemplo, vamos lá. Quando se é por partes, se atente a deixar claro para não ter agradecimentos ou finalizar em cada parte criada. Eu vou até botar uma vírgula aqui, que está muito atropelando aqui, correndo demais. Apenas quando você deixar claro que é a última parte, tá? Então, ela só vai fazer aquele agradecimento, pedir para assistir o vídeo da tela final, Quando você deixar claro, parte final. Você tem que deixar essa instrução, tá? Porque o chat GPT, ele tem um problema que, muitas vezes, você coloca lá, parte 1. Ele vai lá e faz a parte 1. Só que chega no finalzinho da parte 1, ele já vai seguir o que você pediu aqui, ó. Cadê? Essa parte aqui, ó. Agradecimento e assista o vídeo na tela final. Aí vai para a parte 2, a mesma coisa. Vai acontecer que a pessoa, na primeira parte, ela já vai sair do vídeo. Não vai nem chegar na segunda parte, porque você, naturalmente, já finalizou o vídeo. Então, é bom se atentar para isso. Se caso estiver dando muito trabalho dentro do chat GPT, então você cria a parte 1. Chega lá no finalzinho, observa. Se tiver, você vai lá e apague, tá? Mas essa aqui, né, são as instruções que eu tenho certeza que vai fazer com que o teu prompt, ele fique perfeito aí para você criar conteúdo em qualquer canal Dark. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Que vocês possam aí utilizar essas dicas e criar aí um prompt personalizado. com a sua identidade, com aquilo que você realmente deseja, né, que sejam os roteiros do seu canal, beleza? Lembrando que o PDF vai estar lá no nosso grupo do Telegram. Te agradeço por ter ficado aqui até o final. E, claro, vou te pedir para continuar com a gente nos vídeos aqui da tela final, ok? Forte abraço. Nos vemos por lá. E fui. E aí E aí